Então, nós temos que estar trabalhando com inseticidas mais específicos. Existem alguns produtos mais específicos, existem produtos que são direcionados, inclusive, para controle de ovoposição, que pegam mais adultos. E o importante é, dentro dos produtos que a gente acaba utilizando para controle de mosca branca, a gente precisa, se a gente tem reinfestação, as reinfestações acontecem muito rápido, de três a cinco dias nós podemos ter uma reinfestação, fazer, então, a rotatividade entre esses produtos, não usar sempre o mesmo produto.